Sejam todos muito bem-vindos, vamos falar hoje sobre a minha casa e minha vida e oportunidade para a gente ganhar dinheiro nesse negócio. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Jorge, seja muito bem-vindo nesse canal que ensina você a ganhar dinheiro com imóveis, ensina você a comprar imóvel com até 70% de desconto, mesmo começando com pouco dinheiro, esse é o assunto principal desse canal. Mas como tudo que faz parte do mercado imobiliário nos interessa, tudo que acontece no mercado imobiliário reflete no nosso mercado de leilão extrajudicial de imóveis, eu vim trazer para vocês a notícia do Minha Casa Minha Vida e vão ter alterações importantes, significativas e vão mexer no mercado de um todo e também, consequentemente, no nosso mercado de leilão extrajudicial de imóveis. Conselho Curador do FGTS anunciou ali mudanças, na verdade eles aprovaram mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, agora vamos contextualizar. O mesmo programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, foi criado lá em 2009, com a intenção, com o objetivo de diminuir o déficit habitacional, então com o objetivo de as famílias mais carentes, as famílias de baixa renda, que elas tivessem acesso à moradia de uma forma subsidiada pelo governo. Então foi criada uma série de regras, uma série de benefícios ali por esse programa Minha Casa Minha Vida, que mexeu com todo o mercado e que, na verdade, impulsionou o mercado lá no começo dos anos 2010, onde teve o boom imobiliário. Então essa mudança que aconteceu lá foi bem significativa e esse programa vem beneficiando famílias desde então, então são mais de 10 anos que esse programa está beneficiando as famílias, ele teve uma pausa ali, veio o programa Casa Verde e Amarela, mas no fim não mudou muita coisa. E o que acontece, está tendo uma grande reestruturação agora com o objetivo de dar uma aquecida nesse mercado e com o mesmo objetivo de diminuir o déficit habitacional e tudo mais. O que o governo coloca a mão gera distorções e tem como aproveitar as oportunidades, tem como a gente dar uma esquivada dos problemas e é isso que eu vim conversar com vocês, eu vou ler a notícia, vou informar os números, mas eu vou mais que isso, eu vou ler a entrelinha da notícia, Minha Casa Minha Vida, contextualizei esse programa que foi criado lá com o objetivo de diminuir o déficit habitacional, que no Brasil é gigantesco, foi um programa muito bom, então teve gente que soube surfar aí nessa onda do programa Minha Casa Minha Vida, que soube aproveitar isso e a gente vai ter essa oportunidade de novo, a gente vai ter essa oportunidade de novo. Essa mudança vai fazer com que quem está no mercado ali de maneira atenta possa ganhar dinheiro, possa aproveitar de alguma maneira essas mudanças que houveram. Então como que era o mercado imobiliário antes do Minha Casa Minha Vida lá, antes desse programa? A maioria dos imóveis populares, a maioria das habitações populares, elas eram fornecidas por programas do governo, por empresas do governo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe o CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, e a COAB, então existiam esses dois, são duas empresas do governo que faziam ali, em parceria com os municípios, essas moradias populares. Então tinha aquelas, as COABs ali, os CDHUs, quem é aqui do interior de São Paulo, o estado de São Paulo conhece muito bem, nos outros estados também tem coisas semelhantes. Então a habitação popular era feita dessa maneira. E como que isso funcionava? Era o governo que gerenciava ali de uma forma ou de outra, ou pelo município, ou pelo estado, ou por essa empresa pública, e isso era muito ineficiente. Então quando começava a fazer uma obra ali de um bairro, esses projetos, quando começava uma obra de bairros ali do CDHU ou da COAB, você podia ter certeza que demoraria anos para esses imóveis serem entregues, a qualidade ali era uma qualidade baixa, e muito desperdício de tudo, de recurso, material, de tempo. Geralmente é assim que acontecia. O que esse programa trouxe? O programa Minha Casa Minha Vida trouxe a iniciativa privada para esse negócio. Ela trouxe ali as empresas para gerir, as empresas para fazer nessas habitações populares. Então agora, sim, o governo ainda continua subsidiando, praticamente dando a casa lá para o pessoal do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1. Vou explicar certinho para vocês, são três faixas. A faixa 1, o imóvel é praticamente dado, então ele é praticamente todo subsidiado ali. Mas só que agora são as empresas que executam a obra, são as empresas que fazem a obra desses imóveis, e como a empresa tem o objetivo de ter lucro, como a empresa controla melhor ali os seus ativos, seja ele lê o ativo financeiro, seja o ativo humano ali, as pessoas, a empresa gerencia isso melhor. Então teve uma eficiência, teve um ganho aí de produtividade, esse Minha Casa Minha Vida agora gerenciado pelas empresas. Funciona praticamente da mesma forma, a prefeitura com a parceria do governo ali, eles dão início ali a esse projeto, só que agora é uma empresa que executa, então o negócio funciona melhor. E, só que como é uma empresa que executa, esse imóvel tem que ser totalmente pago para a empresa, aquela construção é totalmente paga. O governo vem com parte do dinheiro, subsidia isso, paga a empresa, e a pessoa que está comprando ali, a pessoa que está adquirindo essa casa pelo Minha Casa Minha Vida faixa 1, ela paga uma fração do imóvel. Então o imóvel é praticamente dado. Beleza? Isso Minha Casa Minha Vida faixa 1. Então ela veio, a empresa privada aí, veio para dar essa eficiência. E foram criadas também o Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, que eram para as pessoas que tinham a renda um pouco maior, e também queria ter acesso à casa. Então essas pessoas da faixa 2 e 3 tinham ali os juros subsidiados, de alguns subsídios que o governo dava também como parte de pagamento. Então tinha alguns benefícios para o pessoal de faixas de rendas maiores. Eu vou ler, vou explicar para vocês as faixas, tudo certinho, só estou dando um preâmbulo aqui, só estou dando uma introduzida no assunto. Então, com esse Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, os imóveis ali, nesse caso, faixa 2 e 3, a pessoa vai lá, escolhe o imóvel, tem os empreendimentos que as grandes construtoras fazem, algumas construtoras se apoderaram ali desse programa Minha Casa Minha Vida, e nadaram de braçada, fizeram milhões e milhões ali com esse programa. Então teve um boom ali, teve um crescimento muito grande ali de imóveis para essa turma aí que era atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida. E o que que aconteceu? Com o passar do tempo, com o passar do tempo ali, os preços foram subindo, as coisas foram se ajustando, e o programa Minha Casa Minha Vida, como ele está agora, para algumas modalidades, ele fica quase que inviável. Então, o aumento de preço de terreno, o aumento de preço de mão de obra, de material, torna Minha Casa Minha Vida, em algumas modalidades, quase que inviável. Como, por exemplo, existe a possibilidade de você adquirir uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, através do programa Terreno em Construção. Então você escolhe o terreno, você vai com o projeto da sua casa, e o governo vem ali, libera a verba para que você faça isso de maneira subsidiada, os juros vão ser mais baixos. Então você escolhe ali o projeto. Isso foi bem legal, muita família se beneficiou com isso, mas esses aumentos de preço ali tornaram essa prática quase que inviável. Acontece que os valores vão mudar, os valores vão subir, e isso é uma boa notícia, porque o mercado vai voltar a aquecer. Não parou, né? Mas o mercado vai dar uma aquecida, e as coisas vão mudar por conta disso. Eu vou na tela ali mostrar para vocês o que mudou. Então eu vou ler, eu vou trazer a notícia do G1 aqui, vou ler essa notícia com vocês, vou explicar, e vou dar o ponto de vista do nosso mercado para isso, tá? Estamos no site do G1, do portal de notícias da Globo, para a gente conversar a respeito dessa notícia aqui, do Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, como fica o programa após essas mudanças? Então o conselho curador lá da FGTS aprovou algumas mudanças, alguns aumentos de valores, algum aumento de subsídio ali, a diminuição de juros, então vai ter uma mexida aqui, e vamos lá ver como que vai acontecer isso. Então vai acontecer, tá falando aqui, a partir do mês que vem, né? Então a partir de julho ali de 2023, essas mudanças vão acontecer. Então vamos lá, vamos ler as principais delas aqui, eu vou dar no meu ponto de vista e a minha opinião sobre o conselho curador lá, do fundo de garantia, o fundo de garantia lá, o FGTS, que o governo tira do nosso salário todo mês lá para deixar parado, é justamente para ele usar nesse tipo de coisa aí. A regulamentação do programa de habitação popular será feita até o dia 30 de junho pelo Ministério das Cidades. Então mês que vem começa a funcionar isso aí. E as principais mudanças anunciadas são aumento do subsídio para aquisição de imóveis, redução dos juros para financiamento de famílias com renda de até 2 mil, que é aquela faixa 1 que eu te falei, e o aumento do valor máximo do imóvel financiado. Então era 264 mil, vai para 350. Então vai aumentar bastante o teto dos imóveis financiados pelo Minha Casa e Minha Vida. Aqui estão as rendas, as faixas que eu falei, vão ser separadas em três faixas. Faixa 1, faixa de renda da família. A faixa 1 a renda vai até 2.640 reais, a faixa 2 de 2.640 até 4.400, e a faixa 3 com renda de 4.400 até 8.000 reais. O que muda ali? Cada faixa dessa ali tem um, conforme ela vai aumentando, os benefícios vão diminuindo. Então o pessoal da faixa 1 tem muito mais benefício, muito mais subsídio ali. O aumento do subsídio. O subsídio é a parte do financiamento pago pelo governo aqui, ele está explicando. O governo pode chegar a 95%. Ou seja, a família paga apenas 5% do montante. Como eu falei, na faixa 1, o imóvel é praticamente dado. Praticamente dado. Então o governo paga todo imóvel, a pessoa paga 5% só desse imóvel. E esse programa, essa faixa 1, atende aquelas famílias com a renda menor ali, numa situação mais vulnerável. Acontece que, nesse programa, funciona mais ou menos como era antigamente lá o CDHU, a Coab, as pessoas vão lá, participam de um sorteio para poder pegar a casa. Então tem toda essa questão. Mais uma mudança ali para o pessoal das faixas acima ali. O teto do subsídio ali passou 47,500 para 55 mil. Então o subsídio da faixa 2 ali, da pessoal da faixa 1, que compra um imóvel, escolhe lá, e da faixa 2 também aumentou. Pode chegar até 55 mil. Isso em situações bem específicas. Esse 55 mil aí vai ser para o pessoal que mora lá no Amazonas e recebe até X reais, ele consegue pegar todo esse subsídio. Para a grande maioria do Brasil, não chega a tudo isso aí o subsídio que o governo fornece. A taxa de juros para o financiamento vai cair. Então, a taxa de juros cobrada para famílias com renda de até 2 mil, que é aquela faixa 1 lá, vai passar de 4,25 para 4. Região Nordeste, Norte e Nordeste. Para o pessoal da região Sudeste, 4,5 para 4,25. Parece pouco, mas para quem vai pagar ali 30 anos no imóvel faz uma grande diferença. Não só por isso. Para você entender, você agora investidor que vai vender o imóvel, você tem que entender um pouco essa dinâmica. Quando o juros diminui, a pessoa tem a capacidade de assumir uma parcela maior de acordo com a renda dela. Isso faz com que você consiga vender a sua casa um pouco mais para essa mesma pessoa. Para entender ali o raciocínio, vamos supor que uma pessoa ali que antigamente era 4,5% a taxa de juros. Então, a pessoa tinha a capacidade de assumir uma parcela de, por exemplo, R$500. Então, vamos supor que essa taxa de juros diminuiu, a pessoa vai conseguir assumir uma parcela de um imóvel um pouco mais caro. Então, isso beneficia a gente que vai vender o imóvel depois também. Então, parece bobeira aí, 0,25, mas para a gente que trabalha no mercado imobiliário, cada percentual ali faz a diferença. Então, vamos lá. Vamos nessa tabelinha, que essa tabelinha aqui é importante. condições de taxas para a minha casa e a minha vida por faixa de renda. Então, na verdade, aqui a gente vai descrever ali como que vai ser a partir de agora. Lembrando que tem diferença aí, dependendo do estado que você está, mas eu vou ler aqui. Pessoal, até R$2.000, 4% no Nordeste, Norte e Nordeste, 4,5% no Centro-Oeste. Pessoal, esse aqui é para o para o cotista ou não cotista, vai de R$4,5 a R$4,75. Eu vou ler só esse mais caro aqui. Do faixa 1 ali, que vai de R$2,00 a R$2,600, 5%, pessoal do Sul-Oeste. O faixa 2 ali, de R$2,00, aí vai mudar, a faixa também, dentro das faixas, tem mudança de acordo com a renda. Então, faixa 2, de R$2,600 até R$3,200, é 5,5%. Ao ano, isso aqui é o ano, é um juros muito subsidiado. O normal de mercado hoje está na faixa de 10%, 11% ali, com juros de mercado normal. Então, isso aqui está muito subsidiado. Para quem se encaixa aqui, vale a pena comprar, olhar com carinho essa situação. O pessoal ali, que vai até R$3,80, 6%, que vai até R$4,407, e para quem vai até R$8,000, R$8,16% ao ano de taxa de juros. Beleza? Então, esses são os benefícios ali, essas são as taxas de juros cobradas, vão ser as taxas de juros cobradas a partir de agora. O valor máximo de imóvel, esse aqui, é um fator que vai importar muito para a gente, vai interferir bastante para a gente aqui. O valor máximo de imóvel que pode ser comprado na faixa 3, da família com renda de R$4,400 a R$8,000, passou de R$264,000 para R$350,000. Então, passou de R$264,000 para R$350,000. Isso quer dizer que, isso quer dizer que, automaticamente, com isso, os imóveis que estavam ali nessa faixa de R$250,000, R$260,000, num curto espaço de tempo, esses mesmos imóveis, eles vão custar R$350,000. O preço deles vai subir automaticamente. Porque é o que o mercado aceita pagar, é o que as pessoas conseguem comprar, então, as coisas acontecem dessa forma, vai dar uma distorcida ali. No final das contas, o que vai acontecer é que as coisas vão ficar um pouco mais caras para esse pessoal. Mas, enquanto isso não acontece, dá para aproveitar esse gap, dá para aproveitar essa oportunidade de comprar um imóvel ali. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é um juros muito menor, a sua parcela vai ficar muito mais barata, vamos imaginar aqui que você está comprando um imóvel de R$350,000, num mercado tradicional ali, você está comprando um imóvel de R$350,000, financiando por um banco privado, por exemplo, e você está comprando um imóvel de R$350,000, e você se encaixa ali dentro dos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida ali, faixa 3, e até R$8,000, a sua parcela vai ficar muito menor, muito menor. Beleza, esses valores valem para todo o país, e não somente para as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, porque antigamente os valores mais altos ali de R$264,000, era só para o Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, tá? Os outros estados tinham um teto menor. O teto dos imóveis para a faixa 1 e 2 Minha Casa Minha Vida, por sua vez, ficou entre R$190,000, e R$264,000, de acordo com a localização do imóvel. Então, vamos lá. Isso aqui, isso aqui, ah, isso aqui faz diferença para a gente, viu? A mudança é muita. Para as cidades pequenas ali, o teto era coisa próxima de R$150,000. São R$40,000, é quase 25% de aumento, é muita, quer dizer, é quase 25% de diferença aí, é muita coisa. Isso viabiliza muito o negócio. Essa diferença ali faz com que muito negócio possa ser fechado. E se você comprou um imóvel, como eu ali, comprou um imóvel da minha casa, da caixa de leilão extrajudicial, tá com esse imóvel para vender, segura um meizinho aí que seu imóvel vai valer mais, viu? Dá uma segurada aí que agora essas condições aí vão facilitar para a gente, beleza? Então, confira a tabela abaixo. Aqui eles liberaram o G1 que pôs a tabela. a diferença de valores ali por município, tá? Então, vamos lá. Isso para o 1 e 2, faixa 1 e 2. Faixa 3 é 350 mil para todo mundo. Também vai viabilizar muito o negócio em cidade pequena. Recorte territorial, então, grandes metrópoles aí, São Paulo e tal, né? Municípios com população maior ou igual a 750 mil habitantes, né? Então, nas grandes metrópoles, 264 mil. A metrópoles e seus respectivos arranjos populacionais ali, não sei o que significa isso, deve ser as cidades em torno ali, 255 mil. E capitais regionais e seus respectivos arranjos populacionais. Capitais regionais deve ser aí, tipo, Londrina, aqui no Paraná, Campinas ali, aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, deve ser isso aí que eles estão falando. Municípios com população menor, 750 e maior que 300. aí municípios aí como Bauru, por exemplo, entra aí em algumas outras cidades. O teto ali é 250 mil, 245 mil, 245 mil e 220 mil nas outras cidades. Municípios aí de 300, de 100 mil a 300 mil habitantes, que é um, vários municípios que se enquadram ali, 230 mil, 225, 220 e 210. Então, nesses municípios ali, Minha Casa Minha Vida pode ser comprado imóveis até de 210 mil, reais. E, a grande maioria do Brasil ali, dos municípios brasileiros vão estar aqui, municípios com população menor a 100 mil habitantes. Então, 190 mil reais é o teto a partir de agora. Isso é muito bom para a gente que vende esse negócio aqui. Vai gerar uma distorção da seguinte forma, a partir do momento que esse negócio entrar em vigor, não existe mais imóvel de 120 mil, 130 mil, os imóveis vão todos beirar esse valor aí, vão todos ficar no entorno desse valor de 190 mil. Mas, vamos aproveitar aí a onda. A estimativa do governo é que a mudança gere 57 mil novas contratações do faixa 3, sendo 40 mil esse ano já. Então, esse ano, eles querem vender 40 mil casas até 350 mil reais. Além disso, o conselho estima um crescimento de 12% nas contratações, cerca de 330 mil unidades para famílias com renda de até 3.300. É o objetivo maior ali, aumentar a habitação para as famílias menos providas de recurso. Orçamento e metas. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, no segundo mandato do governo do Lula, PT. O governo separou 9,5 bilhões para o programa nesse ano, lá em 2009. Em 2020, sob a gestão do Bolsonaro, virou Casa Verde e Amarela. Foi retomada agora pelo governo petista. A meta do governo do Lula é atender 2 milhões de famílias até 2026. 2 milhões de unidades de habitação popular vai ser criada. Então, as grandes construtoras vão voltar a nadar de braçada, vão voltar a ganhar dinheiro com força e a gente pode surfar nessa onda, a gente pode aproveitar essa onda e fazer o nosso também, fazer os nossos negócios e ganhar o nosso dinheiro nesse mercado. O que acontece? Quando tem essa mudança, vai ter um aquecimento. Dando uma de mandinar aqui, quem é da minha época sabe quem é mandinar, o pessoal mais novo não vai fazer ideia do que eu estou falando, mas dando uma de mandinar aqui, vai ter um aquecimento muito grande agora nesse início, isso vai ter um boom dependendo da forma que for liberado o recurso, do volume de recurso que for liberado, isso vai gerar um boom bastante grande de imóveis populares a partir de agora. E o que isso reflete no nosso mercado para a gente aqui, para a gente que ganha dinheiro com isso? Se realmente isso acontecer, se realmente tiver muito crédito em abundância, haverão muitas contratações, como está falando aqui, 2 milhões de contratações vão acontecer até 2026, 2 milhões. Estatisticamente, entre 1% e 2% das contratações de financiamento imobiliário tem algum problema, 1% a 2%, no imóvel popular gira em torno de 2% das contratações, dos contratos tem problemas, problemas que eu digo de ordem de pagamento ali, de inadimplência, de atraso, de acordo, 2%. E desses 2%, uma parte desses 2%, a pessoa realmente não consegue fazer o pagamento ali, ela não vai conseguir honrar com o contrato, não vai conseguir dar andamento. E o que vai acontecer? Esses imóveis vão vir para o leilão extrajudicial. Esses imóveis vão vir para a primeira e segunda praça, vão para a licitação aberta, para a venda direta, e aqui a gente vai ganhar dinheiro, nesse mercado aqui e a gente vai ganhar dinheiro. isso vai ter um reflexo, é um pouco mais a longo prazo, vai demorar um pouco mais para isso acontecer, mas isso vai acontecer. Já está, a previsão é que esse ano de 2023 fosse vendido, ele vai ser vendido pela caixa, o dobro de imóveis retomados do que foi em 2022, onde começou ali a retomada depois da pandemia. então esse ano aqui vai ser o dobro desses imóveis que vão ser vendidos. A tendência é que isso continue aumentando, o mercado vai continuar aumentando para a gente, vai continuar tendo uma disponibilidade grande aí de imóveis para que a gente possa trabalhar e cada vez maior, tá? Voltar um pouquinho na notícia lá, porque isso aqui é uma especulação, mas foi falado, né? O Lula falou lá numa entrevista, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para pessoas mais pobres, precisamos fazer o Minha Casa Minha Vida para a classe média, o cara que ganha 10, 12, 8 mil, esse cara também quer ter uma casa, esse cara quer ter uma casa melhor, disse Lula na semana passada, segundo a entrevista, o que quer dizer que existe a possibilidade aí que apareceu o Minha Casa Minha Vida faixa 4, ou Minha Casa Minha Vida classe média, ou Minha Casa classe média minha vida, alguma coisa nesse sentido, então pode ser que surja por aí, e quando surge esse tipo de coisa, vem o mar de oportunidade junto, então vamos ficar de olho aí nessa possível novidade, isso por enquanto é só conversa, isso faz especulação, mas pode ser que surja, até porque hoje, hoje, com a inflação, com a perda do poder aquisitivo, esses valores também não são tão altos assim, se tratando de imóveis, os imóveis tiveram sua valorização, tiveram ali o crescimento do seu valor, o mercado é cíclico, isso aqui é mais uma, mais uma, mais uma, mais um achismo meu, o mercado é cíclico, então ele vem de altos e baixos, mercado altos e baixos, altos e baixos, o último boom imobiliário, faz mais 10 anos que aconteceu, isso tende a acontecer mais ou menos nessa faixa de tempo aí, então pode ser que a gente está com o pé no próximo boom imobiliário, pode ser que a gente está com o pé no próximo boom imobiliário, então teve aumento de tudo ali durante esse período, os imóveis não aumentaram na mesma proporção, então pode ser que a gente está aí às vésperas de entrar em mais um ciclo de alta onde muita gente ganha dinheiro, como que você ganha dinheiro com isso? Se você está trabalhando no mercado, tem um imóvel para vender, espera um pouquinho se você puder, é claro, espera um pouquinho que as chances de que você consiga vender ele melhor, o mercado que vai, que vai, provavelmente vai aquecer muito o mercado de terrenos que atendam a demanda do programa Minha Casa Minha Vida por faixa 3 ali, terreno e construção, entendeu o que eu falei? Quem tem terreno e consegue vender financiado ali por Minha Casa Minha Vida, faixa 3, para pessoas construírem casas de até 350 mil reais, vai conseguir um preço bacana, vai conseguir colocar esse imóvel no mercado a partir de agora, porque esse imóvel agora vai fazer sentido, vai ser possível construir uma casa nesse terreno, então o pessoal que tem terreno ali fica esperto que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, o pessoal que constrói vai voltar a possibilidade de você construir ali utilizando os recursos do programa Minha Casa Minha Vida, porque agora esse valor mais alto de 190 mil para a cidade até 100 mil habitantes, esse valor aí já viabiliza muito o negócio, então as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, e para a gente o que acontece se realmente abrem as comportas dos recursos do FGTS para essa modalidade, daqui a 2, 3 anos a quantidade de imóveis retomados também vai crescer absurdamente, a quantidade de imóveis que vão ser colocados no nosso mercado de leilão extrajudicial de imóveis vai crescer absurdamente, para a gente que tem imóvel para vender também a situação é a mesma, vamos acompanhar o movimento do mercado no sentido de acompanhar esse teto do Minha Casa Minha Vida, porque é o que vai acontecer, os imóveis tendem a colar no teto do Minha Casa Minha Vida, então os imóveis populares ali, a tendência é que os valores deles se aproximem ao teto do Minha Casa Minha Vida com o passar do tempo ali, conforme as coisas forem caminhando, se realmente acontecer tudo de acordo com o que está previsto, tudo que está sendo dito aí do mercado, então confere se você está inscrito antes de sair, se não tiver inscrito se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto por aqui, e tenha um bom fim de semana e fique com Deus e até segunda 8h15 e eu vou estar aqui ao vivo trazendo conteúdo pesado e de qualidade para você. Fica com Deus e até lá. Fica com Deus